Amiga, a gente queria fazer um convite. Se você queria ser madrinha do nosso filho, Carlos Henrique. Ai, amiga, eu vou adorar. Eu vou ficar muito feliz. A gente também. E olha que eu não gosto muito desse negócio de padrinhos, não. A última vez que eu vi meus padrinhos foi no dia do batizado. Depois disso, nunca mais. Mas não vai ter esse problema com ela. Tenho certeza que ela vai ser muito responsável com Carlinhos. Mas assim, gente, eu nunca fui madrinha, né? O que madrinha faz? Amiga, é como se fosse uma segunda mãe. Você vai cuidar da educação dele, né? Vai ter uns comprometimentos, assim. Ai, não, gente. Não, eu sou muito nova pra ser mãe. Eu não vou saber fazer isso, não. Mas, amiga, é só um modo de dizer. Tu não vai ser mãe dele, não. Ah, sim. Oi, mulher! Oi. Tu me ligou? Liguei. Eu queria saber se eu podia ficar com ele. Porque eu vou ter que sair com o pai dele. De alguma maneira. Tá aqui a bolsa, ó. Eu posso? Sim. Vocês vão demorar? Não, a gente vai demorar, né? Porque a gente vai pra uma festa. Festa? É. Aí você terminar cedo, né? Por que tu tá ocupada agora? Eu tava estudando. Não, mas você vai ver. Não vai dar trabalho, viu? Tchau. Você quer o bico? Quer não? Eu tô pensando. Ai, meu Deus. Acho que eu vou ser cuidadoso. Ai, meu Deus. Uma liga chanapadinha. Acabou. Oi, mulher. Tinha como tu comprar a fralda do Carrinho, Zé? Porque acabou. Depois eu te pago. Ah, tem. Tem sim. Não se preocupa, não. Não precisa tu me pagar, não, mulher. Eu sou madrinha do menino. Ah, pois tá bom. Faz o seguinte. Tu compra aquela mais cara que tem, né? Tem que ser o tamanho M, porque ele tem alergia. Entendeu? Aí, se não for abusar muito, tu pode comprar também a pomada pra assadura? Tá. Tá bom. Eu compro. Caramba. Ai, meu Deus. Deixa eu te falar outra coisa. Vai ter o aniversário do Carrinhos. Eu queria saber o que tu vai dar, além da festa, né? Além da festa, né? Não sei. Peraí que ele vai escolher. Filho, vem aqui. Diga pra Dinda o que você quer de aniversário. Eu quero um iPhone. Um iPhone? Mas nem eu tenho um iPhone. Mas pode ser qualquer. Uma QX. Qualquer um tá bom demais. Mulher, eu não tenho condição de dar nem um 5 pra ele. Então eu quero um tablet. Pronto. A Dinda vai lhe dar um tablet. Ei, não mexa aí, não. Não mexa aí, não. Não mexa aí. Mulher fala com teu filho. Carlinhos, filho. Não me traga aí. Não, não. Meu Deus do céu. Meu filho não pinte, não. Minha da titia, não. Não me dê aqui. Mulher fala com ele aqui. Mulher. Carlinhos, fica forte. Ele tá forte. Viu, meu amor? Fica quietinho. Vem aqui com a mamãe. É uma graça, né? Ele é ótimo. Ele te adora, sabia? Não, mas ele sabe. Tem energia, né? É, eu amo. Mas olha aqui, mulher. Ai! Mulher, amor de Deus. Ai, é uma graça, né? Não, 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 não. Mulher do Tavo era se escondendo, era? Não, tava me escondendo não, mulher, porque eu ouvi um barulho de tiro. Pois não é? Nós vimos você correndo, corremos também, não foi? Mulher, eu tô precisando falar contigo, mas eu falo contigo no WhatsApp nem respondi mais. Ah, mulher, fica uma doutora ocupada agora. Ah, tá certo. Amor, fala com ela que eu tô meio sem jeito. É porque, assim, vai começar as aulas do Carlos Henrique e nós queríamos que você desse o material escolar dele. Nós já vamos pagar mensalidade todo mês. Ah, e quanto é que seria esse material? É dois mil, só que a gente conseguiu baixar pra mil novecentos e cinquenta. Nossa, como é caro, né? Pois não é? Ainda bem que ele tem uma madrinha porreta que nem você, né? Ó, amanhã começa as vendas, tem que chegar às sete horas cedinho pra poder tu sair logo, viu? Tchau, vamos. Tchau. Tchau. O menino não dá nem a benção pra madrinha dele, é só pedindo, pedindo, pedindo. Ô, coisa horrível, meu Deus. Mulher, tu já tava de saída? Já. É porque eu queria que eu ficasse com o Carlinhos, então eu vou ter que sair com o pai dele? Não. Valeu, mulher, por quê? Mulher, vocês não querem madrinha pro filho de vocês, não. Vocês querem uma mãe. Você não vai mais fazer de besta, não, viu? Pra que tu inventou de ser madrinha, então? Não seja por isso, ele está desapadrinhado. Vamos, pra baixa da égua. Ligue não, meu filho. Ela não é uma boa pessoa. Eu não tô nem aí. Semana vai estrear a Toy Story, né? A gente não vai poder comprar o seu ingresso. Agora o papai tem que pagar tudo, né? Erros errados de gravação. A gente também. De novo. E o... Peraí, só um minuto. Vai, vai, vai. Vai. Ah, a gente também. E o... Que eu esqueci a parte dos textos. Não, tu tem... Ah, a gente também. E olhe, que eu não gosto do... Fala devagar. É, vocês vão sair. Se a festa terminar cedo... Não, vocês voltam logo, né? É, vocês voltam logo. Ah, então eu volto daqui, ó. Alô. Oi, amiga, tudo bom? Não, tu olhou pra câmera. Ah, foi, eu olhei. Desculpa. Ah, sim. Se não for incomodar muito, é porque eu queria também que tu comprasse a... Peraí, gente. Eu esqueci. Desculpa. Não. Olha aqui a canetinha pra titia. Mas ele é uma bênção, mulher. Só quer criança. Se tem um filho, ele tem algum problema, tem. Já levou ele pra ver se ele é hipertenso. Com qual dia ele? Hipertenso. Eu já não sei. Ah, sim. Por isso também você... Pode ir. Nossa, como é caro. Pois não é? Ainda bem que ele tem uma madeira porreta que nem você, né? Só na hora do porreta é que tu bate, vai. Essa daí foi, viu? Essa daqui eu gostei. Bata o dinheiro, vai. Ela gosta de bater. Porreta, na hora só do porreta. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.